O seu cachorro começa a latir ou sai correndo dentro de casa, se esconde ou vem pular no seu colo, aparentemente do nada, sem motivo algum. Não é que ele está doido, está vendo espírito ou qualquer outra coisa semelhante. Simplesmente ele está escutando alguma coisa que você não consegue escutar. O espectro de audição dos cães e dos seres humanos é bastante diferente. O nosso, nós escutamos de 20 a 20 mil hertz. E os cães são de 15 a 40 mil hertz, sendo o espectro mais baixo, 15, 20, os sons mais graves. E o mais alto, o mais agudo, são de 20 a 40 mil hertz. Então, não é que eles escutam um volume mais alto do que o nosso, mas eles escutam um espectro de sons diferente da gente. Então, em muitas situações, o cachorro escuta alguma coisa distante por conta da frequência daquele som, você não escuta e aí você não entende por que motivo o cachorro está apresentando algum comportamento estranho. Como falei, latir ou com medo, sair correndo, ir para o seu colo, pedir carinho, exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes, um recadinho rápido. Se você tem algum problema com o seu cachorro, ele late em excesso, destrói as coisas na sua casa, faz esticar o corpo todo canto ou qualquer outro comportamento que você não goste e gostaria de modificar, eu dou consultorias online, o primeiro link aqui na descrição. A gente vai conversar e traçar um plano de treino específico no seu cachorro para resolver o problema aí na sua casa. Então, agora eu vou explicar as três principais situações que ocorrem exatamente por conta dessa variação de audição entre a gente e os cães. E exatamente a primeira é a questão dos latidos. Em muitas situações, você está em casa, no seu apartamento, e aí o cachorro começa a latir aparentemente do nada, você grita com o cachorro, dá bronca, cala a boca, peste, faz latir, o cachorro não para de latir, está me deixando doido. É exatamente porque ele escuta algo que você não escuta. E se gritar, dar bronca no cachorro resolvesse, não existia cachorro que latisse em excesso. Então, o que você tem que fazer é desensibilizar. Ele escutou algum tipo de bagulho, você não sabe nem qual é. Você começou a latir do nada, você vai criar uma distração para o cachorro, mostrar para ele que existe um comportamento alternativo que você pode fazer. Isso são três casos clássicos. Você pode ou alimentar o cachorro, que seria o mais simples, pode pegar e dar a parte da coluna do cachorro do dia naquele momento. Então, ele começa a entender que aquele barulho já era uma coisa positiva. Ele não precisa reagir ao barulho. Ele vai se alimentar nessa situação. Um outro caso é você brincar com o cachorro. Então, começa a jogar bolinha, fazer um caminho de guerra, criar uma baguncinha para o cachorro. E não é que você vai criar uma associação seguinte, ah, toda vez que eu escuto aquele barulho, eu vou latir para depois brincar. Não. Ele começa a relaxar perante o barulho. Quando o barulho acontece, ele fica tranquilo. Pode até pegar o brinquedinho, trazer para você, de forma espontânea, você brincar. Ele sabe que, quando acontece o barulho, ele brinca. Então, é interessante dessa forma. Ou você treinar, usar esse momento para treinar o cachorro. Pega a parte da coluna dele do dia, da raçãozinha dele do dia, ou até um petisquinho, e começa a fazer comandos simples. Senta, deita, fica, dá patinha. Vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links de vídeos que eu ensino esses comportamentos. Para que você possa usar esse momento para treinar o cachorro. Então, você vai criar uma forma alternativa de comportamento para ele se comportar da forma que ele escuta esses barulhos. O segundo exemplo dessa diferença de sons entre a gente e os cães de captação de som é quando o cachorro, do nada, sai correndo, vai para debaixo da cama, debaixo de um armário, algum canto da casa em que ele fica mais confortável, e você não entende o motivo. De novo, ele está escutando alguma coisa que você não está escutando. Ele não viu o espírito, ele não está maluco, nada disso. E não adianta você brigar com o cachorro. Ainda pior nessa situação, porque você estaria brigando com relação a um comportamento de medo, que não faz o menor sentido. Então, a solução é a mesma. Só explicando situações que podem ocorrer e você conseguir mapear essa linguagem do cão no dia a dia. Então, a solução é a mesma. É você brincar com o cachorro, alimentar o cachorro, ou treinar, usar esse momento para treinar o seu cachorro. O importante é mostrar para ele uma forma alternativa de se comportar. E a terceira situação, inclusive, aconteceu aqui na minha casa na semana passada, e foi até o motivo que me levou até a ideia de gravar esse vídeo, é quando o cachorro escuta alguma coisa que a gente não está escutando, e o cachorro vem com pânico pedir colo para a gente, pedir carinho e proteção. E aí você pode pensar o seguinte, bom, o cachorro está com medo, eu vou proteger o cachorro, como protegeria um filho, por exemplo, botando o colo, dando atenção, dando carinho. Mas na cabeça dos cachorros, funciona de forma diferente. Uma criança tem a capacidade de entender, você vai explicar, vai conversar, você não tem problema, calma, fica tranquilo, você não vai te gerar nenhum mal, mas o cachorro só atua com o instinto. Então, ele escutou aquele barulho, ele veio para o seu colo de carinho e você deu carinho para ele. Qual o comportamento que está, naquele momento, sendo apresentado? Medo. Você vai e recompensa o medo. O que vai acontecer? Toda vez que existir algum tipo de barulho, minimamente, que possa gerar algum tipo de receio para o cão, ele vai correr para cima da gente para pedir carinho, porque ele entendeu que o medo, ele é reforçado por carinho. Então, o ideal é você tentar mapear essa linguagem corporal dos cães. Quando é um fogos, quando é um trovão, um panelaço, uma gritaria qualquer, você entende que o cachorro está com medo, você pode trabalhar especificamente. Agora, tem que tomar muito cuidado para não dar carinho para o cachorro quando você não entende o motivo do medo. E aí, quais são as linguagens corporais que você precisa prestar atenção? Se a cauda está de baixo, com a cauda para baixo, com o rabo para baixo, se está tremendo, se está com os olhos muito arregalados ali, em pânico, se está duro, o cachorro esticado, duro, sem se mexer, isso são sinais de medo. Então, você se apresentou esses sinais, você não vai dar carinho. Você vai, de novo, nos outros dois pontos anteriores, vai brincar com o cachorro, vai usar esse momento para dar uma parte da alimentação do dia, você vai usar para treinar o cachorro, para que ele entenda que aquele barulho não é preocupante. Ele vai criar uma associação positiva com aquele barulho, e quando ele acontecer, ele vai entender que vai brincar com você, ele pode até pedir comida, ele pode querer brincar, sair correndo pela casa, pegar um brinquedinho dele e correr pela casa, porque ele entende que aquele barulho é positivo, não é negativo. Então, o grande ponto aqui desse vídeo, da lógica de toda essa aula, é exatamente você prestar atenção na linguagem corporal dos cães, tendo conhecimento que eles escutam frequências que nós não escutamos. É que, normalmente, são frequências, não é a amplitude, não é a altura, o volume do barulho. Então, não é que eles escutam mais alto que a gente, eles escutam uma frequência mais ampla e que nós não temos a capacidade de escutar. Tá bom? Então, nesse caso, não dê carinho, não dê atenção, mas atenção vai dar, mas atenção brincando, treinando ou alimentando o seu cachorro, para que ele crie uma associação positiva com o barulho. Então, ele escuta o barulho, uma coisa legal vai acontecer. Se o barulho remete a coisas legais, não precisa ter medo do barulho. A mesma lógica que você pode apresentar, você pode trabalhar em fogos, em ditarias, em jogos de futebol, em trovões, a lógica é a mesma. Mas aqui o importante é você reparar a linguagem corporal do cão, se ele está apresentando algum sinal de medo, para você agir, para evitar que esse medo aumente e vire um pânico, uma fobia, um pavor absurdo. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, bota aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo a todos. Um abraço e até a próxima aula.